E agora, está tudo pronto para o Alckmin assumir a cadeira da presidência? Será que esse acidente do Lula, incidente do Lula, não foi exatamente isso? Muitas pessoas acreditam que o Lula foi colocado na cadeira, mas o Alckmin foi junto, porque a intenção sempre foi colocar o Alckmin e não o Lula, mas não tinha como colocar o Alckmin, a terceira via. Então, eles precisavam colocar alguém, dar uma rasteira nesse alguém e colocar o Alckmin. Será que agora nós estamos muito próximos de ver isso acontecer? Porque esse acidente está muito... Ele levantou mais perguntas do que respostas. O cara está com uma hemorragia cerebral, mas isso não é nada grave? Um cara que tem 70, 79 anos, 78, 79 anos de idade? Será que realmente esse era o plano, ou esse é o plano? Colocar o Alckmin agora? Vamos bater um papo sobre isso, bater um papo sobre isso, porque realmente está estranho. Eu sou o Fábio, se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos, vamos alcançar o maior número de pessoas possível, bater um papo sobre isso, essa situação de que o Lula caiu e bateu num banco. E essa matéria saiu aqui nos Estados Unidos. Ontem eu fiz uma live e eu comecei um pouquinho sobre isso na live de ontem à noite. E a gente vai ler essa matéria mais uma vez e agora falando sobre essa situação. Presidente do Brasil, porque isso aqui é uma matéria... São aqui nos Estados Unidos e essa aqui é uma matéria inglesa, o The Guardian, um jornal de esquerda que fala no mundo todo. Presidente do Brasil, Lula, cancela a viagem dos BRICS à Rússia após pequena hemorragia cerebral de queda. Médicos dizem que o presidente sofreu grande trauma na cabeça e uma leve hemorragia cerebral, com viagens de longa distância canceladas como precaução, mas está apto para o serviço. Será que está apto mesmo? Porque depois a gente continua lendo, o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, o bandido, cancelou no domingo sua viagem para a Rússia, para os seus amigos comunistas, depois que teve uma queda em casa, causou uma pequena hemorragia cerebral. Em nota, o gabinete do presidente disse que Lula, 78 anos, participaria por videoconferência, ou seja, vai continuar no negócio. O médico do Lula, Roberto Calil, disse em entrevista à Globo News que o presidente sofreu uma queda que causou um trauma grande na parte posterior da cabeça que exigiu pontos e resultou em uma pequena hemorragia cerebral na região temporofrontal. É um quadro que vai exigir exames repetidos ao longo da semana. Qualquer hemorragia cerebral, teoricamente, pode piorar nos dias seguintes. Então, a observação é importante, disse Calil, acrescentando que Lula está bem e podia se dedicar às atividades normais. Cara, é muito estranho, muito estranho. Muito estranho porque algumas pessoas dizem que se foi um acidente, outras pessoas questionam se é esse acidente e a gente questiona se agora era aquilo que a gente já falava muito tempo atrás aonde o Lula sairia do jogo como o Biden saiu do jogo. Muitas pessoas questionaram a saída do Biden por muito tempo, né? Ó, eles irão colocar o Biden, depois vão tirar o Biden e deixar a Kamala Harris. Eles irão fazer isso. Não aconteceu exatamente como as pessoas falavam, né? O Biden não saiu e a Kamala Harris assumiu. Mas deram uma rasteira no Biden e colocaram a Kamala Harris no lugar do Biden para candidato às eleições de 2024 agora. Ou seja, aconteceu mais ou menos como as pessoas estavam falando há muito tempo. E a mesma coisa acontece nos Estados Unidos normalmente acontece no Brasil. Uma coisa muito estranha. se a gente analisar as coisas, né? Tipo, 6 de janeiro nos Estados Unidos, 8 de janeiro no Brasil, a tentativa de prisão do Donald Trump, a tentativa de prisão do Bolsonaro, a tentativa de impeachment e o impeachment. Todas as coisas vão acontecer e você fala assim, meu Deus do céu, é muito parecido. As coisas são muito parecidas. Uma coisa acontece lá, acontece aqui. Aí você vê agora o presidente Donald Trump. Tomara que ele ganhe as eleições, né? E tomara que o Bolsonaro ganhe as eleições no Brasil em 2026. Se não for o Bolsonaro, alguém da direita. Tem que ser o menos parecido, né? Mas o que nós estamos vendo aqui é que pode ser que nesse momento é o momento ideal para tirarem o Lula e colocarem o Alckmin no poder. Você pode falar, mas... Então, tudo isso pode ser uma farsa e preparando já a entrada do... do Alckmin? Talvez, 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 não sei. Eu não confio, eu não coloco a minha mão no fogo por nada que vem da esquerda. Nada. Zero. Zero, zero, zero. Mas pode ser que sim. Mas também pode ser que realmente houve um acidente. Ou um incidente. Onde o cara realmente cai, o cara realmente bate com a cabeça. E aí, agora, tudo prepara para o Alckmin entrar. Também pode ser isso. Então, o que eu vejo aqui é que essa tese de que o Alckmin iria, eventualmente, tomar o lugar do Lula, ela fica cada vez mais real. Ainda que não for agora, olha para 2026. Então, você começa a ver, olha, de repente, em vez do Lula vir para a reeleição em 2026, eles colocam o Alckmin no lugar do Lula. Entendeu como é que as coisas começam a fazer mais sentido e ficar mais lógica agora? Tipo, olha, o Lula não terá condições. Ou ele sai agora, no meio do ano, e o Alckmin entra, ou vai acontecer exatamente o que aconteceu nos Estados Unidos. Vai deixar o Biden até o último dia, vai deixar o Lula até o último dia, e vai trazer o Alckmin, vai trazer a Kamala, para substituí-lo numa reeleição, eleição, entre aspas. Então, aí faz aquela eleição, como a Kamala Reira está dizendo, que ela é uma pessoa de meio, não é uma pessoa de esquerda, é uma pessoa totalmente de extrema esquerda, dizendo que é centrão, dizendo que é moderado, uma coisa assim de louco. Então, pode ser que isso aconteça no nosso querido Brasil? Pode. Eu acho que agora a gente está muito mais próximo disso. E muitas pessoas estão olhando para esse acontecimento, falando assim, é óbvio, é óbvio que essa é a jogada. É óbvio que tudo isso aí é para entrar o Alckmin. É muito... Então, eu acho que é válido, é válido esse pensamento, eu acho que é válido essa observação. nós precisamos agora... Temos muito poucas notícias, né? Honestamente, falando para vocês, a notícia em inglês chegou para mim primeiro do que a notícia em português. Aí, pessoas falaram que viram no Fantástico, falaram sobre isso no Fantástico, eu não assisto o Fantástico. Ou seja, aí a entrevista Globo News, tem entrevista do médico falando, etc e tal. O médico... Nós temos essa entrevista, depois a gente pode mostrar para você. Eu posso mostrar agora, não sei, é do Globo News ali e tal, mas eu tenho aqui o médico falando isso. A gente pode colocar aqui o médico falando. Olha só. Foi grande na região hospital. Então, tem que ter, inclusive, um ferimento cortocontuso, teve que dar ponto em tudo. Mas, mais do que isso, o que mostra que a queda, que o trauma foi importante, foi que você teve esse chamado contra-golpe, teve pequena hemorragia cerebral na região tempura frontal do encéfalo. É um quadro que exames deverão ser repetidos durante a semana. Qualquer sangramento cerebral, de uma maneira teórica, ele pode aumentar aqui nos dias consequentes. Nos dias subsequentes, ele pode aumentar. Então, a observação é importante. Agora, eu te digo que o presidente está bem, pode ter atividades normais, porém, a equipe médica contraindicou um voo de longas horas. É o que o médico pago por nós falou, né? Umas pessoas fazendo piada e dizem é uma hemorragia cerebral, só que vai demorar muito porque a hemorragia não encontra o cérebro. Não encontra o cérebro. Então, realmente, cara, eu acho que é válido essa observação de que o Alckmin se prepara para entrar em campo. Eu acho que ela é válida ou agora ou até mesmo em 2026 facilitando aí ou uma desculpa para o Lula sair de campo, né? O Lula começa a ver que realmente ele não tem a menor chance de ganhar. O Lula vê que realmente ele vai destruir o Brasil e vai passar uma tremenda de uma vergonha sair do campo e colocar alguém. Tudo isso eu acho que é válido. Nós precisamos observar mais, tem mais coisas que estão acontecendo, a gente precisa observar para fazer uma análise mais detalhada, tá bom? Mas eu acho que mais ou menos por aí. Hoje, às 15 horas, vamos ter muito mais informações, vamos falar um pouco mais sobre isso, muita coisa acontecendo. Também tem o presidente Donald Trump servindo no McDonald's, sensacional, fiz a tradução para colocar para você, para vocês verem como é que foi esse trabalho do presidente Donald Trump no McDonald's, interessantíssimo. Então, é isso aí, galera. Deus abençoe todos vocês, você tem um dia maravilhoso. E vai no comentário, diz para mim, o que você acha disso aí? Você acha que agora o Alckmin entra em jogo? Vá lá e diz isso para a gente, tá? Tchau, tchau. Vejo você no próximo vídeo. Um abraço. Tchau.